Eu acho que mais sol que estamos sempre com um pouco de energia faz tempo já que a energia caiu aqui mano e começar a jogar na rede esse combustível do sol para levar nos planetas que a gente tá todos eles estão faltando energia mas pede bateria mano não tá com bateria aí tem muita bateria carregada sobrando Lucas então tem que aumentar a estrutura deles por exemplo nesses aqui de guarda-luís que eu tava eles tem um lugar com bateria o problema disso que ainda tá pouca produção porque elas estão anti-matéria se tiver top de matéria deve dar para levar calma aí que eu tô providenciando e já temos produção de sol boa já vai ligando o sorter nos e aí e o serviço já chegou nessa parte brutinho do jogo ainda não é bem confuso é bem confuso entender como funciona essa parte da de tirar a energia da esfera de Dyson de pegar a energia a energia da esfera de Dyson transformar isso em fóton crítico e eu não sei o que eu faço com o hidrogênio mano é o que a Dyson criava coisa mesmo né era o mega estruturas mega estruturas né E aí você tinha você tinha você tinha umas torres diferente que pegava né é a Dyson fazia ciência era muito roubada a fazer a resta de ciência através da esfera de Dyson E aí beleza entrega de de lente já tá feita e essas lentes não tão borrifada perdi alguma coisa nem tem lente mais deixa eu inverter essas daqui Ah chegou e essa aqui já tá cheia então deixa eu inverter essas aqui já estão cheia para encher do lado de lá e eu acho que a energia pingulou por causa do ferro que ligou as fábricas tudo que é eu botei a paulada bem forte viu quando o sol aqui tá faltando 10 por cento ainda e pronto e último só tá faltando ainda oito por cento 2 por cento o sol tá dando 9 por cento tá faltando ainda não tem sol suficiente então tem que aumentar a bateria aqui né aumentar a estrutura de bateria e que não tem muito espaço né toma muito espaço a bateria esse que é o problema é bom para planeta novo mas tem que estabilizar o negócio dá para tirar bateria e fazer o de sol cara essas velas aqui essas lentes eram para tá borrifada não sei porque que elas estão chegando aqui sem sem tá borrifada vai vir mais um ataque eu vou pôr mais sol aí mike não tem combustível tem que aumentar o gaquimã de deutéria tá agora eu tenho que fazer a retirada dos fótons aqui a geração eu já fiz agora vou puxar a esteira dos fótons dá para puxar direto para esse aqui será esse aqui tá aceitando folar e beleza agora é esteirão o proliferado o proliferador acabou porque a gente não tem muito carvão né provavelmente eu vi que tipo tem muita coisa que não tava com certinho eu fui ver a torre que está ester estava vazio estava zerado e não tem nada mais e acabou que faltou pôso alguém Guarulhos dois e quem tá aí e ninguém lá não não tem ninguém tem que ir alguém lá porque ela tem coisa importante e era para ter feito sistema planetário acho que ficou tudo com Gabriel né e era para fazer a defesa planetária lá e quem consegue dar um pula eu tô fazendo a parte dos fótons aqui que senão a gente não vai ter energia a gente tem matéria pega lá Thiago o Brutinho eu vou lá é ele pousou agora então ainda dá tempo de chegar lá tranquilo e tapar o buraco o Brutinho leva o bagulho de escudo já mete a defesa lá onde que tá esse bagulho de escudo tem aí viu o Mike fez se apertar o i você consegue ver onde ele tá o i na terceira aba não tá funcionando mostrar onde tá né quando tu clica em cima quando tu clica em cima não tá mostrando onde tá só mostra que tem o meu tá funcionando não 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 vai a câmera meu não vai a câmera não vai aumentar isso o meu a câmera não vai é a opção da da bolinha né é não a setinha é o meu tá aí tô usando isso aqui e arruda aí a energia voltou a energia voltou aqui ela tá pingulada será que tá dividida? aqui no planeta principal? é não, voltou ué impossível tá dividida não tem como é, aqui tá normal onde eu tô tá toda amarela pra mim então é estratégico 3 né? estratégico tá com decente? não Guarulhos 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 2 é lugar aqui então agora pingulou de novo aí o Lucas vai entrar vai tá a energia amarela tá vendo? tá amarelo falei pra você mesmo tava me entrolando aí tá toda amarela pô, se você ver que legal né? quando você dá o ESC aí você consegue ver as horas de jogo né? a gente já chegou nessa etapa com 40 horas de jogo tá no cantinho ali, você dá ESC né? ah, eu também é isso é um jogo com no máximo os inimigos e lá sozinha é muito mais demorado e cansativo não, é assim, eu lembro de ter chegado na chegado na pesquisa roxa com 80 horas jogando de boa, sabe? pousou em Guarulhos 1 também aí fazendo mais nave que eu levei lá eu levei lá no destroyer fugada tem destroyer já? ainda não o que que tá faltando? terminado é montar enquanto tem tudo aqui ah não, pera o material frame material frame por enquanto está em fogo tá é que usa ele também pra fazer foguete e o... a matéria estranha também tá com... tem... 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 ai caramba, faltou a parte de cima inteira lá a gente tá usando... produzindo 40k de ferro por minuto mais queremos mais e aí Miyako, tudo bom? correi aqui, tem alguém bugando a torre, hein? tem torre aqui com duas pedidas de ferro isso é coisa do Lucas, certeza ele tava doido pra fazer isso não viu eu não eu sei quem foi mas eu não sou cagueta tava doido pra fazer isso não tá funcionando não, ele tá ignorando esse bug uhum, acho que resolveram esse bug resolveram nada tô usando no meu save e arroto ele enche? enche, enche porque antes ele ficava infinito a torre, tipo, cabe 10 mil e ele enchia 1 milhão ah, tá enchendo enquanto tá... tá chegando nave ele tá enchendo ah, tá é, talvez não múltipline gente, eu sou muito ruim mas tem minerador agrante fabricando? não não, né? tá faltando... mas eu tenho, você quer quantas? eu tenho 35 aqui comigo me dá umas 10 eu preciso de pedra, mano não tá fabricando vidro tá faltando material estrutura não tá chegando aqui tá pega aqui comigo deixa eu achar você, onde você tá? tô fazendo foto agora a produção de foto não tá melhorando, hein, Mike? é que ainda não tá 100% ainda tá em 10% ainda, o último que eu coloquei acho que tá na hora de eu buscar uma cerveja foto do planeta era qual? acho que era o 2 daí é tudo Guarulhos o 2 é o que eu fui o 1 a eficiência do Ray Receiver ainda tá em 68% 3 3 ixi parou de produzir o... no meu tubo então, já tem pedido, é só puxar e fazer na indústria química Marcelo, você tá perto de onde? tô perto de onde tem um monte de Ray Receiver tô perto de um monte de Ray Receiver ok ó que bonito o efeito da... e aqui parou por quê? ionosfera, né? ionosfera... como é que é o nome desse bagulho? sempre esqueço por causa da matéria estranha é ionosfera mesmo Marcelo, joga aqui na estação de... bater station ó, mas Guarulhos 3 a gente não tomou não é o 1 é o 1 e 2 1 e 2 thank you só isso dá? dá, com a pedra só vai lá, seja feliz tá faltando vidro é, vidro é foda a pedra tá em São Paulo mas tem pedra aqui em estratégico? não acabei de conferir todas as torres 472 mil de pedra tem 9 veios que não foram extraídos aqui? não, e estratégico no sistema ah, sim, sim é, exatamente eu tô indo buscar ah, tá só queria comer o rabo mesmo ao vivo salvar banho vocês conseguem colocar o tapa buraco? tem uma produçãozinha de... de foguete sem vergonha aqui que tá pegando 1158 rod de deutério você falou que tinha instagram a gente tinha na rede, né? tem, só puxar é, tá vendo tudo aí, mas tem pouca, né? tem bastante, a gente tá puxando lá do planeta não, Guarulhos 5, certo? é tá vazia a torre então tá vindo pra cá então tá vindo pra cá já deve tá cheio aqui, não tá usando 25? não, tá vazio eu tô com ele aqui aberto tá faltando eu preciso, eu preciso da... da negócio termal pra poder botar no buraco aqui eu não tenho não lá ele peraí que eu vou dar um pulo aí não tá fazendo... nano tube porque não tá chegando aqui os tragentiche aqui tem tem pouca é, eu tô colocando na torre aqui que tá pedindo deixa eu ver aqui que é que tá faltando é essa aqui no caso, ó tem nave, tem... tem tudo por que é que não tá chegando? tá cheia a torre aí? não, tá cheia não inclusive nem de demanda tá cheia ela nem tá pedindo tudo que poderia a torre tá com arp tá com demanda local interna externa a daí tá como... tá como... é... no remoto tá como suprir, né? demanda não, tem que suprir, pô o remoto... o remoto... é, mas... o remoto aqui tem que ser... tá falando aonde, meu filho? no... no estratégico 1 remoto tem que ser demanda a gente tá vendo a mesma coisa, Marcelo eu tô aqui do seu lado é, eu tô vendo eu achei que você tava falando do... você tava lá no lado do sim tá certo aqui a configuração não, aqui tá certo não tá chegando de lá se você apertar aqui no... lá na torre lá que tá fornecendo tá vazia mas tá chegando, ó acabou de pegar mais ou menos 600 é tá chegando 3 mil de uma vez aqui mas cê vê, lá no... lá o buffer de Guarulhos 5 não tá cheio eu vou pra lá tá dá um pulo lá tem um planeta lá que tem um milhão e pouco de estalagemite então é isso me dá umas naves então aí umas mineradoras por favor letor aqui ó atrás de cê tem... tem defesa aqui aqui ó, no baú, Lucas a Dark Fog tá atacando aqui tem defesa aqui, né? na onde? ah, Guarulhos ixi vai ter que se defender, meu fi cê deve ter atacado cê deve ter atacado cê deve ter atacado cê tá atacando o quê? o... caralho a raiva cê deve ter atacado a raiva cê deve ter atacado a raiva do planeta toda aah eu não tenho essa Bp não ah eu não tenho essa Bp não se cê colocar lá no... Bluiprins... 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 Bluiprins dai cê consegue Paraca, quarenta? Fala, Jim. Boa tarde. Tô voltando aí. Estão atacando o Guarulhos quatro. Ah, é o quatro? Cinco. Eu vendei pra Guarulhos cinco. Você tá com o item de fazer o escudo aí? Eu não peguei. Acho que o brutinho estava. Tá colocando cinco? Deixa eu pegar a BP aqui dele. Bola aí. Ui. Agora os dois também atacaram lá. Dois eu vou ficar falando nela. Não, eu tô chegando aqui no cinco. Desculpa não, o brutinho. Devei pingar aqui no cinco. Não sei se eu consigo colar a BP. É, quebraram vários... Tapa buraco. A energia ficou zoada aqui. Tiago, você tá aqui? Bom. Você falou que tinha quantos target aqui, Marcelo? No Guarulhos cinco? Não, não era no cinco. É no sistema, né? Ah, no sistema? Deixa eu ver onde tá então. O sistema tem um milhão quatrocentos e oitenta e seis mil. Guarulhos dois. Guarulhos dois. Ah, no Guarulhos dois. Ah, no Guarulhos dois. Aham, no Guarulhos três. Tem que dominar lá. Vamos dominar lá. Vamos dominar no braço lá. Será que vai? Tem quantas lá? Tô pousando lá agora. Agora os três. Ah, tem um milhão e trezentos. Mas tem quantas torres lá? Vou pousar lá agora. Ó. Tem energia aqui nessa bagaça. Ah, tá tranquilo. Tem só três. Ah, três dá pra matar sozinho, pô. É, eu vou matar sozinho aqui. Não é porque as torres de shield tá carregando? Aqui eu acho que é. Mas ele só carrega se tiver energia. É o três, Lucas? Você tá? Uhum. É, tem um lugar que não tá protegido aqui, ó. Um polo aqui. Esqueceram de colocar em um polo, ó. Aqui vai precisar de muito... Quem vier aqui vai precisar de muito solo. Que aqui é de água. Pera, deixa eu voltar lá no Marcelo. Realmente faltou um buracão. Muito solo. Muito, muito solo. Que aqui é água? É, sempre é, né? Como é que faz pra ver o escudo, Marcelo? Aperta o M e coloca show. Ou então clica no escudo. Já era, Brutinhos. Vão matar. Tá indo e coloca. Ô, louco. Cheguei, tinha mais nada. Tem mais uma ali ainda. Só foi uma embora. Vou entrar em grande estilo, hein? Eita! Super Saiyajin. Tá super nova? Aaaaaaah! Nem morri. Não deu tempo de soltar. Parecendo o Goku. Acho que não era pra eu ter morrido. Acho que eu vacilei, porque caiu todos meus itens no chão. Fiquei sem energia. Putz, de novo, mano. Vacilei. Mais uma. Morri de graça. Morri de graça essa segunda vez. A primeira foi até aceitável. Mas a segunda... Pro moleque. Errei. Deixa eu ver como é que ficou meus itens aqui. Vocês tão com bastante solo aí? Eu tenho... Não. Os quinhentos e... Pô. Era pra tá na... 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 Na parte logística ali. Esqueci de colocar. Eu ainda não achei antes de ver os... Cacete. Planeta que ele tem de bom aqui. Só estragmitite. Tem um milhão e quatrocentos. Puxa, morri de novo. Fui olhar pro celular. Eu... Eu tava aqui olhando o que tem no planeta. Fui olhar pro celular e morri. Parar de ficar morrendo aqui, vou perder muito item importante. De novo eu morri, mano? Caramba, esses bichos ficaram mais fortes. Será que você não tá com... Com menos defesa? Não. Eu não tava morrendo fácil assim não, pô. Já era, era só isso. Só. Agora tem que começar a pegar estragmitite, hein? O problema é que... Tá de muito solo. Tô com seis. Eu tô usando... O Mike saiu, é? Não, o daqui é uma... Um... Umas fábricas com... Ô Mike, coloca solo no... Na torre? Numa torre aí, por favor. Ah. O cara não tá nem jogando, ele tá palpitando, ó. Sei nem que ele tava aqui no Discord. É, eu já vou quicar ele já, já. É, aqui vai ter que fazer um esqueminha de bateria. Eu tinha uma BP, cara, pra isso. Deixa eu ver se eu ainda tenho. Inicial. Vou ir pro... Pro Polo aqui. Tem de bola, Marcelo? Tenho. Ah, boa. Acho que eu não vou ter... Coloca solo pra... Caber uma torre no... No centro. Pra gente pedir o solo. Já tá feito aqui, ó. É que aí eu já colo a BP. Já fica no esquema. Pode pôr a torre, pode pôr. Já tem solo na torre, na torre. Tá com warp nessa torre aí? Senão a gente põe aqui. Não, mas aí não dá. Tem que ser daí. Não dá, tem que ser daí. Tem warp nessa torre, Mike? Nem... Nem... Só coloca no slot. Acabou. No mil já. Cinco mil novecentos e cinquenta de dano o meu escudo dá. O Bender? Bender Unleashed. Bravo. Melhor robô. Tá, enquanto vai chegar no solo, deixa eu pegar uma cerveja ali. A boca tá seca. Bebi muita água durante a semana. E o quanto que o Marcelo vai precisar de solo. De área pra construir aqui a BPD. Batei o petróleo tem por minuto aqui. Ahn... Tenta e pô. Oi. Tem rod de antimatéria vindo da farm. Use com moderação, tá? Eu também tô fazendo rod de antimatéria. É. Eu coloquei ele já no sistema. Uhum. De lançamento. Esse aqui é quando vai aposentar pra... Os planetas não foram atacar. Foi uns dois só e eles. Ó, eu trouxe uma pra mim e uma pro chat, tá? Oh, valeu. E eu pros membros. E aí? Quem tá jogando com você aqui, cara? Marcelo, cola a sua VP que tá faltando energia aí. Os vermelhos. É que... Aqui já tá o solo, né? Não, mas... Mas já tem a bateria. É... Tem a bateria. Eu tô dizendo, cola a parte em volta dela. Deixa eu tirar aqui isso aqui pra... Poder colar com mais tranquilidade. Pô, aí... Aí você me fodeu agora. Por quê? Vai colar em cima. As torres a gente cola... A ligação com a torre a gente faz. Uns buracos no chão. Ué. Não colou. Tem inclusive bateria na... Ficou torto com relação a torre. Merda. Esses painéis solar aqui. Não vai. É uma BP de energia, né? Qualquer buraquinho eu enfiei aí pra painel solar. Pra torre não atrapalha o painel solar? Não. Não tem sombra no jogo. Perdi minhas esteiras todas. Acredita? Nessa brincadeira de morrer? É, então. Tem que tomar cuidado quando morre, mano. O bagulho é louco. Você vê que perdi aí tem, não? Cai tudo no chão. Nossa, cara. Que loucura. Foi pra alguém então aí, né? Caiu no chão? Pode ser que eu tenha pego tudo. Tem umas esteiras aí pra me passar aí? Nenhuma. Isso aqui é demais. Tá querendo que eu te dê. Amizade tem limite, pô. Graça. Ó, Lucas. Pega aqui, ó. Onde? Que tu? No baú aqui, ó. Só destruir o baú que vai tudo pra sua mão. Que tu? Tá ali, ó. O brutinho pegou. Não peguei não, pô. Tô zoando, brutinho. Como é que conseguiu passar a esteira por dentro do poste? Esteira por dentro do poste? Aonde? Aqui, ó. Tem poste aqui não, meu filho. Pois tem sim. Ué, na minha tela... Quem é o servidor? Eu sei, mas na minha tela não tem. Por que você destruiu aqui? Cadê? Vai encaixar? Que que falta? Não, tá pronto. Tá funcionando já. Tá ligada. Que que tá ligada? Tudo isso aqui tá ligado pra mim. Tá não? Não. Mas não tá mesmo. Oxi. Tá aqui ligado com descarga. Pra mim também tá ligado, ó. Destruiu aqui... Esse aqui por que, Marcelo? Tá, mano... Tá tudo... Tá tudo zoado aqui as esteiras pra mim, ó. Só pra você, então. Aí ferrou. Acho que você não é mais o server não. Você foi deportado. Deposto. Deposto, né. Voltou pro seu planeta original. Mano, tá tudo torto. Tudo zoado. Pra mim tá normal aqui, Marcelo. Normal, normal não. Tudo ligado. Tendo uma... Uma descarga de 950 megawatts. 995 megawatts. Cês tem que tá sincronizado comigo, pô. Impossível isso. Então vou relogar aqui. Pra mim tá desse jeito que eu tô te falando. Eu vou ter que desconstruir tudo. Aqui, ó. Deixa eu logar. Olha como é que tá isso aqui. Deixa eu logar pra ver. Desloguei. Cara, eu desloguei e loguei de novo. Mas tá tudo certinho. Tudo reto. Não, eu desloguei e agora ficou tudo cagado. Desloguei e loguei. Não, uma parte só tá cagada, mas ali onde ele tá... Não, tá tudo zoado, pô. Tudo zoado. Tá com um poste aqui, ó. A esteira. Agora cê viu, né? Agora eu vi. Deixa eu sair do planeta e voltar pra ver. Não. Deleta tudo aqui, ó. Só pegar aqui na mão. Não tem tanta coisa, não. É mais esteira. Coloca a torre, inclusive, ó. Deleteei tudo, ó. Voltei. Coloca a torre aí, inclusive. Tá caindo no chão as coisas pra mim. Tô cheio de tranqueira. Vou pegar aqui, então. Deixa eu deletar, então. Deixa eu colocar um baú aqui. Vou colocar. Eu tô pra soltar essas tranqueiras faz tempo. Fala BP de novo, hein. Tem uma coisa errada. Eu não tô conseguindo nem colar. Aí. O que aconteceu aqui? O lixo na mão, mano. É pra ficar só com a estrutura na mão agora. Não tem mais sentido eu carregar aí. Criou tudo? Ah, que merda. Vem tudo pra mim. Vou ficar a estratégia. Ah, vou deletar o baú e vou... Você pegou meu baú de lixo? É, eu ia deletar o baú e deletar do chão, né? Essa era a estratégia. Só que como eu tava com o espaço vazio, veio pra mim. Aí sim. Aí jogou o fino. Olha lá BP aí. Mano, tá errado. Tá colando errado essa porra. Cara, pra mim colou certo, velho. Tá com tudo certo. Tá errado. Tá errado. A torre tá saindo por... Tá saindo tudo torto. Ai, ficou mesmo. Também tamo sem pedra aqui no principal. O Diogo tava pegando. Quebra aí, quebra aí. Fala o Lucinaldo, beleza? Tem oito mil a caminho já. Fica tranquilo. É, aqui nesse planeta aqui tá saindo de... Agora tá certo, Lucas. Uhum. Ah, agora tá certo. Já saiu até configurada a torre, ó. Só tem que fazer uma pedidinha de warp aqui. Aí, já tá vindo warp. Beleza, coloquei nave já. Se quiser dá pra pedir stalagmite aqui já. Sim, eu tô inclusive com algumas aqui na mão. Que eu peguei da outra torre. Colocar o Demand. Tinha uma coisa a mais aqui, né? Ah, o solo que a gente tava pegando. Será que vai precisar mais de solo? Ah, faz uma pedida aí. Porque aqui vai muito solo, né? Eu tô com três mil na minha mão aqui. Eu peguei um pouco também. Fala Gabriel, tudo bem, mano? Boa noite. A torre carregando 300 MB. Aí, já chegou. Chegou bateria. Só pôr bateria aqui no lugar certo. Foi só a descarga. Aí, já azulou. Foi tudo? Acho que foi. Beleza, tá com quantas minerador aí? Tô com três só. Deve ter pegado algumas minhas. Sete. Então, você não pegou não. Pode estar com o brutinho. Ou então, o deletor. É. Deixa eu ver aqui. Eu tô com... 24. Ah, então tá aí. Então, o deletor... Ah, 24? 24. 24, pô. 24. Pô, pegando aqui o espaço de fora. Vou pôr mais torres aqui. Tá com o item da defesa planetária aí? Pra colocar nos pontos? Daí pra mim. Poxa, eu tô com 19 e fábrica 3 alienígena. Tava comigo algumas. Deve ser que... É aqui, ó. Tá, eu tô com a defesa planetária. Tá comigo. Tem 10. Deixa eu já fazer aqui nesse planeta. O drop é aqui, ó. 3 graus norte. 0 graus norte. 0... É aqui. Alguém guarda o zoom aí. No 1? É. 1 é perigoso, hein? Agora é 90 graus. Seria mais ou menos aqui. Olha, acertei. Na lata. Tem que ir lá, né? Tô chegando. No 1? É. Posso continuar aqui então? Só vou precisar adotar um buraco. Depois eu não tenho nada. Tá. Agora é 180. Pode ir ao Nebula. Nebula Multiplayer. Se vocês tiverem nave, eu coloquei algumas torres aqui em volta do polo. Porque as minhas naves acabaram. Somente as locais. Tem sobrana aí, Marcelo? Que eu pego você e ponho aqui. Nave? É. O drone e a nave. Deixa eu ver. Tenho 100 drones e 150 naves. Tá. E mais 212 drones no inventário logístico. Então não. Então me dá os seus drones então aí e as naves. Vou pegar você aí. Cheguei. Drone. E naves. Quer todos os drones? É. Drone tá faltando um monte. Tô. Pega tudo logo. Deixa eu ver se eu tenho nave no inventário. Pera aí. Deixa eu ver se eu tenho nave. Não. Só tinha. Pronto. É tudo que eu tenho. Valeu. Tem sobrana aí, Brutinha? O... Tem na nave grande só. Tá pequeno, tem não? Ó. Deixa eu pôr aqui a minha mineradora. Como você tá pôr na mineradora, eu tenho 3 aqui. Ó. Estratégico 1. Chegou, Thiago? Aí? Cheguei. Ah, tá. Olha. Vou pegar a mineradora pra ele. É... 90 graus oeste. É... Por aqui... Cadê...? Aqui. Com isso eu fechei... O Equador, né? Sim. Vinha do Equador fechada. Tem drone sobrando aí, Thiago? Você que tá perto aqui? Se eu copiar com o chão... Ele já faz automático, né? Tá pedindo... Se eu colocar na BP, quem quer colocar chão, ele coloca. Não coloca ali na... É, é. É isso que eu tô fazendo. Deixa eu ver qual que é a distância mínima aqui de... Pra um grudar no outro. Que é o só colo um em cima do outro. Dá pra ir mais que isso aqui. Pera aí. Sai fora. Pior que não, era a distância máxima mesmo. Na cagada eu acertei. Agora eu copio. Colo um em cima do outro. Ah, legal. Não vai pegar energia, será? Um pouco torto isso aqui, né? Ele tá indo um quadrado pro lado cada hora que eu colo. Olha lá. Tá torto. Esse não vai dar energia. Não deu, ó. Agora você tem que trazer as coisas aqui pra arrumar. Perdi o... O alinhamento. Ah, descobri agora que eu fiz de errado. É aquilo. Tem que trazer aqui, tá pro buraco. Desce ou não tem. Ah, que filha da mãe, ele tá puxando um pro lado sozinho. Acabou o warp aí, Mike? No principal? Não. Impossível. Não tá vindo mais, não. Não tá vindo mais, não. Perdi o warp cheio, não. Não sei o que a gente tá fazendo, mas parou. Será que não acabou a energia lá? Quando eu saí de lá, tava muito bem olhando. O Mike não responde, velho. Ô, Mike. Acabou o warp, GG, hein? Não, tem pesquisa verde guardada numa torre lá. Deixa eu dar um pulo lá. Na torre onde vai fabricar a branca. Tem pesquisa verde. Você não tem negócio de energia aí não, Lucas, pra fazer aqui? Negócio de energia. O tapa-buraco? Eu tenho um monte. Coloca no seu logístico também, tchau. Você entrar lá no outro planeta e pegar. Um monte ali. Algo me diz que esse pulou errado. Acabou minha fundação. Na última, acabou a fundação.